Hoje no canal nós temos uma grande novidade. A nossa entrevista vai ser feita pela primeira vez em loco. A gente está em Campinas para conversar com uma pessoa incrível, a Ivete Falciano Plaza, que vai falar sobre como foi projetar e executar uma casa especificamente para cadeirante. Você não perde por esperar. Enquanto isso, aproveita para dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, entrar no nosso grupo do Facebook e ouvir os podcasts que já estão no ar. A gente volta já. Então pessoal, como eu havia prometido, a gente está aqui com a Ivete Falciano Plaza, que é uma pessoa incrível, sensacional, não por ser a minha tia, mas pelo trabalho que ela realiza há anos e por sempre querer ajudar todas as pessoas. Mas hoje nós vamos falar muito mais sobre a obra da casa dela. Por isso que eu vim aqui até Campinas para fazer essa entrevista em loco. Ivete, obrigado por ter concedido essa entrevista para a gente. E vamos falar um pouquinho dessa casa. Durante muitos anos você viveu em apartamento. Em São Paulo, né? Muitos anos. E que mudança foi essa? Ah, foi uma mudança, sim, que eu tive por não conseguir, depois que eu fiquei na cadeira, não conseguir chegar até a janela, eu não passava nenhuma das portas da minha casa, porque elas eram estreitas. E de repente eu falei, não, alguma coisa eu preciso mudar, porque eu tenho que ter qualidade de vida, tenho que me locomover na minha casa, tenho que chegar perto de uma pia, do fogão, e aí resolvi vender o apartamento e construí num terreno aqui em Campinas que eu comprei. Um terreno muito gostoso, em condomínio fechado, né? E com uma topografia que te permitiu fazer uma construção plana. Sim. O projeto foi feito por arquiteta. Sim. Foi difícil explicar para arquiteta as necessidades de uma pessoa cadeirante? Não é que foi difícil, foi ela entender o que existe no limite do cadeirante, porque normalmente os arquitetos não percebem o tanto que um cadeirante precisa de algumas situações tão mínimas, tão pequenas, como um interruptor de luz mais baixo, como uma tomada mais alta, como um chuveiro que você possa mudar a temperatura, como um banheiro que você possa ter acessibilidade. E isso, para ela, foi totalmente novo, porque até então ela não conhecia esse tipo de arquitetura adaptável, né? E isso eu fui construindo, fui desenhando para justamente minhas janelas, eu consigo chegar perto, minha janela chega na minha cintura para eu poder ver o jardim, as portas são amplas, eu fiz tudo porta de correr, porque para o cadeirante abrir a porta significa mais um processo de dificuldade. E então eu fiz tudo portas de correr, portas de 90, todo mundo falava, nossa, mas é uma porta grande, é uma porta para eu passar sem poder me machucar, porque a gente, como cadeirante, as portas são estreitas, principalmente hoje, os apartamentos, as casas, é tudo muito estreitinha, então eu não passo em nenhum lugar. E eu fiz as portas para eu passar sem machucar o cotovelo, sem nada nisso. Acho que o primeiro ponto fundamental, assim, é a casa ser terra, né? Sim. Terra é sem um degrau. Sem um degrau. Isso para o cadeirante é o básico, né? Sim, sem um degrau e principalmente onde tivesse um movimento um pouquinho mais alto, você rampa. Então, tudo sem rampa. E não essas rampas como normalmente as prefeituras, todas, eu não consigo uma prefeitura que faça uma rampa para o cadeirante subir. A rampa é assim. Então, como que você vai girar a roda e tentar subir numa rampa que é íngreme, né? Nem se fosse esportista, né? Exatamente. Então, você tem que ter uma rampa que você consiga levar a cadeira e que a cadeira flua, né? Senão, não consegue mesmo passar. Falando da cozinha, a gente pode perceber, inclusive, pelas fotos que estão entrando aí no ar, que houve uma preocupação na bancada da pia, que você consegue colocar a cadeira, né? Ela é mais baixa e também tem um vão que te permite encaixar a cadeira. É, porque eu fiz um balcão com o balcão de mesa, o fogão, que eu cuido um pouco top para ser mais fácil também. E onde é a pia, eu deixei o buraco para mim entrar debaixo da pia, para mim poder lavar a louça sem prejudicar de eu ficar esticando os braços, né? E também tem um conjunto grande de armários baixos, né? Que você coloca as coisas do dia a dia, todas estão acessíveis. Todas acessíveis, porque não tem como a gente... Como que eu vou pegar uma panela assim, entendeu? Eu sempre teria que ter uma pessoa e eu gosto muito de ser independente. Então, eu prefiro ter tudo na minha mão e tudo que seja adaptável para eu poder fazer. Na ligação da cozinha com a sala, a gente percebe que tem uma arquitetura de conceito aberto, né? A cozinha não é fechada e depois tem a sala. Elas são uma continuação da outra. Isso foi ideia da arquiteta ou já era uma coisa que você tinha vontade de fazer? Não, era uma coisa que eu tinha vontade porque, morando em apartamento, você tem que sair da cozinha, entrar na sala ou no hall para entrar na sala. E eu sempre falava assim, gente, é uma absurda. As visitas ou pessoas muito íntimas vêm e ficam na sala e você na cozinha. E eu queria ter uma cozinha que te acoplasse a sala para todo mundo ficar junto. Então, aqui em casa, todo mundo cozinha junto, fala junto, faz fofoca junto, porque esse conceito aberto eu acho que é muito mais gostoso, né? Inclusive, o corredor eu também fiz bem amplo para poder ter acesso a tudo na casa. É, isso é uma coisa que eu percebi. E o lance do conceito aberto, além de ser uma coisa mais acolhedora, também facilita o trajeto com a cadeira. É, porque eu consigo virar a cadeira, não é aquele corredor estreitinho, para poder virar a cadeira onde eu quiser. Se eu quiser virar ela ao contrário, é tudo muito amplo. Então, eu não me importava em ter os quartos um pouquinho menor, mas eu queria que eu tivesse acesso a tudo. Então, assim, eu não tenho móveis nenhum que sejam no meio para eu poder andar com a cadeira e ser livre. O que eu mais queria, depois que eu virei cadeirante, é ter liberdade para eu poder ter na cadeira aquilo que eu poderia fazer andando. Nessa questão da cadeira, é importante as pessoas levarem em consideração que não é só o tamanho da lateral da cadeira, né? Porque tem essa coisa do você voltar. Às vezes se faz um corredor que a cadeira cabe para ir, mas se você precisa voltar, você não volta. Então, tem que ser mais largo, né? Exatamente. E isso equivale em tudo, né? Eu tenho um problema muito sério de brigar em todos os lugares que eu vou exatamente por isso. Você vai no supermercado, sua cadeira só vai, ela não consegue virar. Você vai numa padaria, não tem acessibilidade. Você vai procurar uma vaga de deficiente, eles põem uma vaga assim, esquecem que a cadeira precisa abrir a porta para tirar a cadeira. E tudo isso vai fazendo a gente entender o dia a dia. Porque no dia a dia é que você vai percebendo o tanto que você precisa ter essa largueza, de ambiente para você poder, você não pode morrer, né? Claro. É basicamente para permitir que a pessoa tenha um acesso como qualquer outra. Exatamente. É isso. Vamos falar um pouquinho dessa área indo para os quartos, né? Aqui acho que é importante abrir um parênteses, que a Ivete está com 75 anos, mas é ativa, totalmente ativa, trabalha e trabalha em casa. Para quem não sabe, a Ivete é uma profissional renomada de reiki com um trabalho de muitos anos e pacientes no Brasil e no exterior, né? Então, para fazer esse trabalho, eu vi que você colocou um escritóriozinho, aproveitou um espaço do corredor para fazer o escritóriozinho e tem um quarto que você transformou no teu espaço de reiki, né? Com uma saída para o quintal, né? Com porta de correr. Isso foi uma coisa que você foi bolando com a arquiteta. Foi porque eu acho que como eu trabalho com energia, a gente tem sempre que ter uma abertura para a natureza, para o jardim, né? E essa porta de correr que eu fiz para o jardim, inclusive eu coloquei um Buda com a fonte, para a pessoa se sentir exatamente pegando na fonte a energia que ela precisa. E foi por isso que eu planejei essa porta para poder ficar junto com a minha sala e o espaço de reiki. Muito legal, muito bom. Falando do teu quarto, né? A casa tem três quartos, a gente até colocou aí a planta, né? Que você cedeu para a gente, ela tem três quartos. Mas o teu quarto é o que sofre mais mudanças, né? Tendo em vista a cadeira de rodas. Há uma preocupação em todos os ambientes de colocar portas de correr, porque fica muito mais fácil para o cadeirante, né? E no teu quarto a gente tem, de um lado, o banheiro, que é adaptado, né? Ele tem, inclusive, a parte de chuveiro tem um banco para você poder tomar o seu banho sentado e tal. E o lavatório tem um espaço para você colocar a cadeira. E o closet, que é um closet que você consegue chegar nele e as roupas ficam embaixo, né? Isso, ficou tudo embaixo. E isso te atende? Sim, me atende. Porque aquilo que é mais em cima, que é coisa que eu uso menos, então eu coloco no lado de cima e sempre vai ter alguém que coloca para mim, tipo, hidreton, tudo. E o que eu uso tudo, é tudo embaixo. As gavetas, tudo embaixo para mim poder ter essa liberdade de escolha. Legal. O banheiro eu fiz justamente de um local onde eu coloquei essa bancada para eu poder entrar com a cadeira, sentar no banco, tirar a cadeira e tomar meu banho sossegado, sem medo de cair, sem medo de ter alguma tontura ou qualquer coisa. E de forma independente, você consegue fazer sozinha. Tudo sozinha. Tudo sozinha. Fecho a porta do box, tomo meu banho sozinha. Tudo sozinha, não tem problema nenhum. Nossa, que bárbara. E a gente tem esse espaço no fundo da casa, que é onde nós estamos fazendo a entrevista, que é um espaço incrível, que a Ivete adora plantas. Vocês estão vendo aí nas fotos que tem muitas plantas, inclusive tem uma amoreira maravilhosa aqui que dá amor ao ano inteiro. Como é que é essa tua relação com as plantas e como você pensou isso no projeto da casa? É, eu amo plantas, qualquer que seja. E eu, cada vez que eu ponho a mão, elas drogam, porque elas sentem o amor que eu tenho por elas. Então, o que eu fiz? Eu pus essa bancada de granito, que eu também posso entrar, porque ela é vazia embaixo. E eu queria muito fazer esses nichos com plantas de ervas, que eu gosto muito de mexer com ervas e que estivessem na minha altura. Porque, normalmente, a pessoa faz toda a plantação no chão. Eu não dá para me ficar no chão, ficando plantando ou mexendo na terra. Então, eu fiz tudo na altura que eu posso chegar com a cadeira, que eu posso mexer na terra, que eu posso plantar, desplantar, cortar, fazer o que eu quiser nas minhas hortinhas. Eu tenho horta, eu tenho tudo que é erva, eu tenho couve, todas essas coisinhas, tudo na minha altura, que eu possa mexer. Eu adoro mexer com isso. Então, o que não está na minha altura, fica difícil mexer. Então, por isso que eu fiz tudo na minha altura. E aquele pergolado de orquídeas ali, que é uma coisa única. Foi ideia sua? São minhas fídeas, que eu amo, que também eu pus os fios que chegassem aqui na minha altura, para eu poder falar com elas, para eu poder falar o tanto que elas são importantes para mim. E elas dão orquídeas lindas. Nossa, muito, muito, muito bonito. Uma coisa que a gente percebe em todos os espaços da casa é uma preocupação com espiritualidade. A gente percebe que tem muitas imagens de Buda, de anjos, mandalas. Você acha que isso é importante? O astral da casa, se preocupar com o astral da casa é importante? Claro. Eu sou, na verdade, meio eclética, sou espiritualista, sou tudo. Eu acredito em tudo, adoro tudo. Então, essa parte da espiritualidade eu acho tão importante, porque, em primeiro lugar, Deus. A gente tem que pegar a energia da fonte, que é o nosso Deus maior, né? E saber que a gente pode fazer isso, ou com uma imagem, ou com um Buda, ou com um santinho, qualquer que seja, eu acho que tudo é uma conexão que faz o todo. São as ervas, são os banhos que eu gosto muito, que as pessoas tomem banho de ervas, que a gente tenha sempre uma planta dentro de casa, viva, né? Para ela captar energia. Eu acho que tudo faz um conjunto de complementos. Legal. E a casa acaba ficando mais acolhedora, né? As pessoas se sentem mais à vontade quando estão na casa. É, porque chega aqui e ela fala, ai, que delícia isso. Tem essa amoreira que dá amora, assim, que se fosse fazer geléia não dava conta. Mas ela está aqui dando de presente, né? De repente cai uma amora, ela já brota, que você viu que você até pegou. Elas vão brotando e eu falo, bom, são as filhinhas que eu vou jogar para o mundo, que um dia mais tarde a Glema fala, nossa, alguém plantou essa amoreira, né? Então, eu acho que isso é importante. Inclusive na frente da casa, né? Ela tem uma chegada muito bonita, né? Com um paisagismo muito bonito e uma imagem linda de Buda. Sim. E quando ela foi construída, o muro era alto, né? Sim, porque quando eu comprei o terreno, eu procurei muito um terreno plano. Não tinha muita possibilidade da construção, que ficava muito caro, tudo. Tinha terreno maior, mas era ainda novo. Aí, eu achei esse terreno, que ele era totalmente com muro alto e com o portão fechado, com controle. Eu falei, mas, gente, como pode ir no condomínio, você vive em uma prisão? E assim que eu comprei, eu falei, vamos derrubar. E a arquiteta, não, não tem material, não sei o que. Eu falei, mas, gente, ninguém rouba, ninguém, eu acredito muito no ser humano, né? Então, quando começou realmente nos acabamento, eu falei, não, a primeira coisa que tira, derruba esse muro, tira o portão, não quero nada na frente, eu quero ser livre, né? E isso fez com que muita gente criticou, falava, nossa, vai derrubar um muro, um muro que foi feito com ferro, não, derruba tudo. E foi aí que a casa saiu, saiu. E é essa coisa que eu amo de paixão em minha casa. Durante o período que eu estiver na Terra, essa vai ser minha morada. Quando eu for, sei lá, eu aonde, eu vou, pelo menos, ter, assim, a lembrança de que eu fiz uma casa gostosinha, que as pessoas se sentem bem, que realmente traz essa energia gostosa, né? Isso é importante. Quantos anos já? Eu estou aqui há nove anos. Nove anos? Nove anos. Morei 37 anos lá no Planalto Paulista, dentro de um apartamento. Um apartamento. E hoje eu falo assim, na psíquica, eu fiquei todos esses anos tendo uma janela que eu só conseguia ver o céu, porque eu não conseguia ver embaixo, e eu nunca tive essa sensibilidade de falar, mas eu estou aqui, isso. Eu estou loucando isso. E você olhando, já faz nove anos, você já está perfeitamente integrada, né? Bastante a casa. É o que você pensou? Ela te atende, inclusive, do ponto de vista das suas necessidades especiais? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilamente. Tem que... Em tudo. Em tudo. Eu tenho o meu outro quarto, que eu fiz meu quarto também, de costura, onde eu pus um balcão, onde eu entro de baixo... Você faz também artesanato, né? Faço, costuro. Então, eu fiz a bancada com a máquina, que eu entro com a cadeira de baixo, para mim poder costurar, eu gosto de costurar, eu pinto, eu bordo, eu faço crochê, eu adoro tudo que é manual. Então, assim, eu fiz tudo muito adaptável para mim. Com certeza. Bárbaro, Bárbaro. Muito obrigado pela entrevista. É, obrigado pela entrevista, obrigado pela casa. E você que está aí assistindo a gente, se gostou, se gostou da entrevista, dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações, que a gente volta na próxima semana. Obrigado pelos seus direitos, que eu acho super importante. Isso mesmo. Sabe, os direitos da pessoa com deficiência tem que ser reservada, respeitada, para realmente a gente viver um mundo muito mais em união, independente da deficiência. Eu acho super importante. Inclusive na arquitetura, né? Em tudo. Porque hoje eu acho que os arquitetos, os engenheiros, os arquitetos, eles têm que ter uma visão de que existem muito mais pessoas com algum tipo de deficiência do que eles podem imaginar. Então, eles constroem esses apartamentos com essas portas de 60, não entra uma cadeira. Entendeu? Esses apartamentos novos, você não entra em lugar nenhum. Então, tem que ter essa visão totalmente diferente. Não só pela deficiência, mas pelo idoso, que eu acho que precisa, sabe, respeitado. Porque o simples fato de um interruptor ser na altura do idoso, que ele não precisa se abaixar e nem levantar, já é uma grande coisa. Eu acho super importante. E não é tão difícil assim, né? Não, exatamente. É só ter essa visão diferenciada. Perfeito. Obrigado. Até a próxima semana. Com certeza. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.